A Paludo Mori Estilo completa no dia 18 de novembro um ano de sucesso em Farroupilha. Hoje a loja possui aproximadamente 100 colaboradores. Em um ano o número de cadastros de clientes praticamente triplicou. São três andares que atendem o público masculino, feminino, infantil, além de calçados e cama, mesa e banho. Foi um grande desafio para o nosso diretor, seu Elias, porque a gente tinha pesquisas de mercado indicando a necessidade de uma loja do porte dessa, mas realmente era um desafio muito grande. E ao chegar no final desse primeiro ano vendo que a loja foi um sucesso, está tendo um número muito grande de clientes, para nós é muito bom ver que a expectativa e até mesmo as nossas pesquisas deram certo, responderam a expectativa da empresa. Então a gente quando abriu a nossa filial no mês de outubro do ano passado, nós já tínhamos aproximadamente 5 mil clientes cadastrados. Hoje a gente chega a um número de aproximadamente 15 mil clientes. Então é um número bem interessante, né? E a gente sentiu que a comunidade de Farroupilha realmente aceitou bem a nossa loja, teve uma boa aceitação por parte dos clientes e que está sendo o sucesso que é hoje. E para marcar a data, a loja realiza neste mês de novembro uma programação especial. No dia 18 haverá a distribuição de brindes aos clientes e um coquetel na parte da tarde. Achamos que é importante nesse mês de aniversário também nós presentearmos o cliente com alguma coisa. Além dos brindes que nós vamos sortear nesse dia, dia 18, nós preparamos uma condição para todo mês. Então assim ó, toda loja em 10 vezes sem entrada e sem acréscimo no nosso cartão paludo. E se o cliente tiver o cartão paludo na mão e apresentar para o nosso pessoal do caixa na hora da sua compra, ganha mais 5% de desconto. Então é uma valorização para os nossos clientes que tem o cartão paludo. Realmente esse mês está muito especial, cheio de promoções e ofertas. E aguardamos também o dia 18 que vem comemorar conosco aí nesse nosso coquetel a partir das 17 horas da tarde.